Palio Whey Na cor branco Top demais, pneuzada Top aí Olha os pneus A sombra aqui Deu fazer melhor Caiu todo perfeitinho Olha aí a lateralzinha dele A parte da frente aqui O sol está pegando um pouco aí Mas Dá para ver um pouco aí Vidro elétrico Direção hidráulica Ar-condicionado Painel perfeitinho Sem risco Volantezinho também Sem detalhe Os bancos também Sem detalhe aí Tudo bonitinho Parte do teto Parte de trás Show demais hein Parte de trás Isso aí Do jeito Obrigado 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 Obrigado